O Parlamento Nacional é o recrutamento do assessor do apoio à Comissão CNUF durante o debate do Orçamento Geral do Estado. Na Comissão do Aném, o serviço do 4º prazo do Fulantolo Nilara. O Parlamento Nacional é o recrutamento do Departamento Nacional. O Parlamento Nacional é o recrutamento do Departamento Nacional é o recrutamento do Departamento Nacional.